Olá gente, eu sou a Rafa Bustanho da Mina, comprava livros e chegou a hora de falar de Inferno de Gabriel, parte 2. Eu agora já... Bom, eu fiz o primeiro vídeo pra vocês, é um dos mais assistidos até do canal, muito obrigada. Tive muito retorno positivo do vídeo, eu não tinha lido o livro ainda e agora eu já li, inclusive eu postei a resenha essa semana, acho que foi em dois dias ou ontem, e já perdi no tempo. Mas, assim que deu meia-noite, eu quis assistir na Passionflix. Aliás, já vou só abrir um pouquinho aqui um parêntese, porque as pessoas me perguntam muito onde você assistiu, como você assistiu, eu não tenho cartão internacional, então vamos explicar um pouquinho o que foi. A Passionflix, ela é americana, ela é um sistema igual o Netflix, só que ele é da Tosca Musk, que inclusive é a diretora do filme. E pra assistir você precisa pagar no seu cartão internacional. Rafaela, eu não tenho cartão internacional, como é que eu faço? Gente, eu não tenho como passar link, até porque eu nem tenho esse link e o YouTube também bloqueia. Então eu sugiro pra vocês que entrem em grupos de Facebook, de fãs, e lá pode ser que tenha um meio de vocês assistirem de uma forma que não seja a oficial, a legalizada, que é pagar pra assistir. A assinatura custa em torno de 37 reais, mais ou menos, ela é descontada no cartão de crédito, e ali funciona como um Netflix, então você tem livros inspirados em filmes, livros inspirados em livros, ah, filmes inspirados em livros, desculpa gente, da Sylvia Day, que eu já abordei aqui, Carla Phillips, né? Enfim, tem muita gente bacana que a gente ama ler os livros e estão lá, estão lá, e tem da Sylvia Imrena, desse sucessaço que foi o Inferno de Gabriel. E agora finalmente a gente chega na parte 2, então tá explicado aí como assistir, né? Então agora não precisa mais botar aqui, gente, por favor, as perguntas são sempre como assistir, me passa o link, eu não posso passar, não tenho, tá? Então vamos lá. É, o Inferno de Gabriel, parte 2, tava sendo muito esperado, finalmente chegou o dia 31 de julho, e começou exatamente da onde terminou o outro, que ela sai puta da vida da casa dele, e não quer mais saber dele, na Júlia, né, que é a abertrice dele, ela dá uma despirocada, ela resolve enfrentar este homem, fala, não quero, você não vai me tratar desse jeito, não sou liso, vai, vai pra casinha dela. Quando ela chega lá, ela bota a jato, o seu pijaminha de patinho, passarinho, sei lá o que era aquilo, e fica chorando muito. Ela tá sofrendo muito porque ela ama esse homem insandecidamente, e ele tá lá sofrendo daquele jeito, né, de galã, daqueles olhares, né, e aí ela tá lá toda, ai meu Deus, ele não vai me tratar assim, e ele manda flores, e ele vai, ele manda mensagem, e ela tá ignorando ele. Então os primeiros minutos de filme são ela tentando fugir dessa paixão avassaladora, relembrando alguns momentos também, e aí uma cena que eu curti muito, foi a cena da faculdade, onde ela tá lá com o Paul, o Paul é o amigo dela, que tem um crush nela, né, inclusive dá lá um chaveiro pra ela, dizendo que veio de Princeton. Aliás, gente, esse vídeo tem spoilers, mas eu já vou colocar aqui embaixo, então se você ainda não assistiu, tá, vamos lá, tem spoilers. E aí o que que acontece? Ela vai pegar, vai pegar o chaveirinho e tal, e vai fazer meio que um ciúme, começa logo uma obra na hora do vídeo, e vai começar a fazer um ciúme pra ele, mas o embate principal da cena é quando ele está explicando sobre a história de Beatrice e Dante, e eles fazem várias metáforas sobre essa história, e é sensacional como ela ataca ele, defendendo a Beatrice como vítima, e ele ataca ela, dizendo que Dante foi usado e que ela era o inferno dele, e que por que que ela passou seis anos, né, sem procurá-lo, se ela sabia exatamente quem ele era. E aí depois ela vai explicar, mais na frente lá, que ela não procurou ele, porque afinal de contas ela era menor de idade, ele era muito mais velho que ela e tal, e ela também fugiu meio dessa paixão aí que ela tinha, paixão reprimida, né, mas paixão antiga sempre mexe com a gente, aí ela foi atrás desse amor, ela se apaixonou pela cultura italiana, ela foi pra Toronto atrás desse urgente, é uma beleza. É muito fiel ao livro, então assim, pouquíssimas coisas não são iguais, é uma coisa que a Passionflix tem muito legal, é que pra quem gosta da fidelidade do texto do livro, é muito fiel com o filme, então isso foi sensacional. O que mais que eu anotei aqui pra vocês, usei a metáfora e tudo, usou a questão da idade, é, bom, os dois são, ataca, ah, e aí a cara e boca que aquela moça faz, aquela de franjinha, né, que ela fica olhando, e o Paul também é meio lerdo pra não entender ali a conexão dos dois. Bom, uma coisa que tem aí é que eles demoram muito pra transar, é claro que eles vão fazer as pazes, e quando eles fizerem as pazes e não aguentarem mais e subir aquele fogo e paixão, meu iaia, meu ioiô, o que que vai rolar? Vai rolar que não vai rolar, vai rolar que vai dormir de conchinha, vai rolar uns beijinhos, vai rolar muito dormir no, né, na poltroninha, mas o tchaca-tchaca não vai rolar, gente, não vai rolar, o inferno do Gabriel realmente não, ele vai, né, cozinhando em banho-maria porque ele pensa que, né, ele tem que fazer com ela num momento que seja importante também, ele tem muito cuidado com ela, apesar de ter umas cenas assim abomináveis de ciúme dele, que ela não pode andar, ela, de ciúme dele por ela, né, que ela não pode andar com o Paul, porque ele não vai andar com mulher nenhuma, ai, gente, essas coisas aí, essas coisas eu não aguento, essas coisas me irritam, né, porque, enfim, mas ela continua, ela, apesar de ter cenas em que a protagonista, que é meio irritantezinha, pega e tem momentos de, ah, vamos embora, vamos acordar, né, vamos, vamos reagir, tem horas que ela fica, aquela cena, por exemplo, que eles fazem as pazes, né, ela fica assim, ela faz umas caras assim que eu fico meio, ah, meu Deus, não sei se é uma atriz que não trabalha direito ou se é, né, Bom, enfim, no livro eu achei até mais emocionante essas cenas, então acho que foi uma questão mesmo do roteiro da atriz, não sei, não vou julgar, né, a Melanie Zanetti, até que eu achei que ela tá bem no papel, né, e assim, o pessoal falou que eles não tem química, gente, eu acho que eles têm, tem química, mas é porque, assim, é um casal normal, vocês querem também que todo casal seja Brad Pitt, Angelina Jolie, antigamente, eu vou usar esse termo, né, mas enfim, né, casal perfeito, casal 20, ele, a diferença pra mim era melhor, mas, sabe, lindos, maravilhosos, sem defeitos, sem uma celulite, assim, eu gosto de gente normal, e ela é normal, ela tem um rosto normal que podia ser a moça que trabalha comigo, estudou comigo, sabe, ele é muito grande, né, gente, ele do lado dela, você fica assim, né, querida, só na horizontal, minha mãe, porque em pé não tá dando, enfim, bom, é, tem umas coisas, né, umas frases soltas também que são do livro, que é, me foda, depois ele vem, eu jamais foderia um anjo, ele chama ela de anjo, e nesses momentos que ela chama de angel, eu vi todo em inglês, é, dá um fantasma da ópera na história, né, porque eu sempre, sempre lembro de, sing for me, my angel, sempre lembro da música do fantasma da ópera, bom, é, e também a questão da alimentação que eu já tinha falado no vídeo da resenha, ele tem uma mania, uma fixação de alimentá-la, ajudar a comida na boca dela, e aí ele vai explicar que é porque o ato de dar comida a alguém é um ato de carinho e admiração, então, né, já viu, né, ele tem essa fixação, ela acha lindo, maravilhoso depois, e eles vão lá ficar juntinhos, bom, ela começa a se relacionar muito com ele, ele vai pesquisar, então, se é, o que que aconteceria com ele por se envolver com uma luna, os dois estão muito bem nesse segundo filme, então, assim, né, não ficam separados, não tem aquele negócio de, ai, fica separado um pro lado sofrendo, um pro lado pro outro, tipo lua nova, né, ó, meu crepúsculo que tá chegando, e aí, o que que vai rolar? Vai rolar que os dois vão ficar de casalzinho, mas sem ninguém descobrir ainda, né, e aí vai aparecer uma personagem, que também tem no livro, que é uma mulher que dormiu com ele, que é uma professora, e ela tem uma cena do banheiro, que essa cena, eu acho tanto ensinada, ela vai lá e meio que, sei lá o que que ela quer fazer, um trisal, que diabo que aquela mulher é, e ela vai e fica, e ela fica, ai, com aquelas caras e boca, essas cenas, assim, eu dou meio que umas risadas, gente, porque eu acho engraçado, eu não sei, acho que lendo, a gente imagina outra coisa, quando a gente vê no telão, né, na telinha, no caso, na televisão, a gente fica meio assim, bom, eu acho, sim, que o casal tem química, eu gostei do segundo filme, eu gostei do livro também, não é uma obra-prima, melhor coisa do universo, meu Deus do céu, que perfeição, mas também, não é uma coisa horrorosa, ai, não vamos assistir, que coisa horrível, ele tem atitudes, sim, que são de mandão, que é de um macho meio tóxico, né, meio assim, mas ele é muito traumatizado, e isso é muito deixado claro pela autora no texto, né, então, algumas pontas que não são explicadas, no primeiro, por exemplo, pra quem só viu os filmes, e tudo bem, se você já viu os filmes, inclusive, o livro só tem e-book, tá, pra ler, ele tá esgotado no, na Amazon, é, na verdade, o formato físico tá esgotado, eu vou deixar os links aqui embaixo, se vocês quiserem comprar, é, o que que rola? Ele não é explicada a questão dele não lembrar dela, e ele realmente, ele tava achando que isso era um sonho, ele tava muito bêbado, ele teve problema com álcool, ela tem horror de álcool, porque a mãe dela era uma alcoólatra, né, ela tem toda a questão que ainda não foi explicada também do padrasto, isso não explicou ainda do padrasto, porque o padrasto botou o, a perna na frente dela, numa ação de graças e tal, e vai acabar como? Vai acabar o Simon, que é o ex-namorado dela, que ela tem pavor, e que, enfim, foi mega abusivo com ela, ligando pra ela, e descobrindo o celular dela, e aí acaba pro terceiro filme, que eu estou insandecidamente louca pra assistir. Bom, é isso, a minha nota pro filme é de que ele é muito bom, ele realmente é muito fiel ao livro, que eu acabei de ler, então tá bem fresquinho na minha memória, algumas coisas que não são explicadas, se você ficou com dúvida, né, acho que pode colocar aqui embaixo, se você não tem dúvida,